Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro, galera, trazendo para vocês uma nova série, aqui o Nerd Retro Gamers, isso mesmo galera, olha aí, cara, Runabout 2 do Playstation 1, aqui nessa série, a gente vai jogar outros consoles, outras plataformas antigas de games, tá bom? Nós temos o Arcade Player, que são jogos de arcade, e aqui nós vamos ter uma variedade maior de consoles, escolhi esse joguinho aqui, foi o primeiro que eu vi aqui na fila da minha lista de games, eu lembro do primeiro, esse segundo aqui eu não estou muito lembrado não, mas vamos ver aqui galera, tem que chegar lá, do outro lado da cidade aqui, num tempo certo, é tipo aqueles jogos, né, de corrida com timing, né, você tem um checkpointzinho para alcançar e tudo, gráfico excelente do Playstation, né, cara, 32 bits, antológico, vamos lá, caralho, a primeira curva já destruiu um carro, muito bem senhor, agora foi a polícia, parabéns para você, caralho, eu não enxerguei, caralho, eu não enxerguei, que a curva era para a esquerda, caralho, eu tinha visto que ia bater ali, porra, pessoal, etc, espera a linha, como você está fazendo? Como você está fazendo? Vamos! Em所os! Esse é só! Nouro! Tá ali o fim Tenho que dar a volta aqui caralho bicho Ah mas não cheguei no tempo galera Time over We're out of turn Ray Go Arrochar vamos arrochar Opa foi melhor Foi melhor Caramba Cara não pode perder tempo nenhum galera E eu acabei de passar direto velho Porra Qual é a ré aqui cara É o triângulo Vamos restart Vamos restart Passar dessa fase cara Difícil velho difícil O jogo do play 1 é difícil Três Go 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 Do 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 Foi certo Opa Oh, ai, to melhor, to melhor O que eu estou fazendo? Ah! Você nem tem uma licença? Ei, onde você aprende a correr? É o último teste aqui para Need for Speed, viu? 7 segundos, galera! Eu acho que eu vou conseguir! É! Consegui, galera! Show! Eu espero que esteja salvando, né? Não vem nenhum salve aqui! O jogo é japonês! Garage! Ah! Até que o salve! Vamos salvar e vamos para a próxima fase, né? Eita porra! Vamos lá para a segunda fase, negada! Grandes brothers! Grandes sisters! Segunda fase! A. 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 E. A. 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 Eita, vai ficar difícil, hein Agora tá com lama, agora Derrapando direto Tô dizendo, cara Derrapando direto é foda Calma, vai todo quebrado aí Bora embora, bora embora Caralho, não tô enxergando Tem que pegar aquele carro ali Já foi um, já foi um Bora, 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 bora Caralho, eu passei no meio Acho que eu tenho que encontrar Aquelas limusines, né, cara Vamos desanimar não, que é a segunda fase Vamos ver Ah, consegui fazer sem tirar o dedo do botão Sai de fora Isso, garoto Vamos lá É aqui direto Vai ser uma limusine Vem, vem aqui Porra Passei dela, caralho Será que é só pra eu seguir Não é só bater Bati Ganhei um troféu, então bora Onde você tem que encontrar, Dave? Onde você tem que encontrar, Dave? Onde você tem que aprender a dirigir? O que você está fazendo? Ai, caramba Esses limusines são osso, galera O que você está fazendo? Não manda entrar aqui, né, na praia e tal Dave, não é muito tempo É por aqui mesmo? Será? Bora por aqui, né Até aparecer outra coisa que a gente possa Pronto, ai, vem aqui pra cá Time over Ixi Vamos tentar de novo Só mais essa vez, galera Agora vai, agora eu passo Agora eu sei que tem que passar mesmo pela praia Opa, ai, abatendo nas árvores O que eu vejo aqui A gente bate no carro, ó Mas vamos embora Vamos continuar Pronto, deu certo agora Foi bem em cima, galera Beleza, beleza, beleza Não perdemos tanto tempo Deu certo De raspão, cara Ah Droga, cara Bateu ainda nessa limusine, cara Um limusine na praia Ah, parou ainda bem Bora, 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 bora Eu acho que eu peguei o time aí Vamos ver se dá certo Estou indo pro aeroporto, galera Estou indo pro aeroporto, galera Time over, cara Pô, cara Deu time over, é foda É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Essa vai ser a nossa nova série Eu escolhi esse jogo Um jogo de carro De corrida Com timer, né Então ele vai chegando No checkpoint e tal Vai aumentando O tempo e tudo Mas é difícil É complicado Esses jogos são complicados mesmo Mas é pra também Lembrar do Playstation 1, né, cara Então aqui A gente vai ver Esses tipos de jogos, tá Playstation 1 Playstation 2 Coloque aí o videogame que você queira ver Saturno, por exemplo Tá bom Dreamcast Dreamcast Bacana, hein Então, galera Vamos ficando por aqui Curta aí Um joinha Pra saber que Você gostou do jogo Ou então Coloque nos comentários Qual jogo você gostaria de ver Do Playstation 1 aqui Que eu estou jogando com Playstation 1 E Você que não é inscrito Por favor Se inscreva Pra receber as atualizações Dos nossos games players Nossos vídeos E tudo mais Que vai correr Durante a semana Valeu, pessoal Vou ficando por aqui Tchau Que massa, cara O cenário está bem legal Mais munição Vamos ver se dá pra ver Alguém Não tem ninguém Continuar a descer Tchau 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 Tchau